Gente, muito boa tarde, começando mais um novo vídeo de God of War Ragnarok apresentado por mim, Tropical Angel, para a vida já que você deixou o like e perdi o botão de inscrição para mais detonantes Vamos ver se o áudio está ligado, está no vídeo desligado Ó o áudio da TV Para de inventar palavras Eu disse que virou matemática e foi lindo Você é impossível Para onde você vai, cara? Dormir Então a gente não vai fazer nada e ficar torcendo para não dar de cara com o Ragnarok? É esse o seu plano? Não vai fazer nada e ficar torcendo para não dar de cara com o Ragnarok Então a gente não vai fazer nada e ficar torcendo para não dar de cara com o Ragnarok Amém. 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 A grandkarte. Amém. Gredos, você está bem? Amém. Você gosta das ondas suaves, pequenininha? Eu e seu pai sempre atravessamos esse rio. Um dia, você vai aprender a navegar por ele. A gente mora no bosque selvagem. A mata mais linda de Midgard. Aqui é seguro e tranquilo. Tem caça de sol e nunca vai te faltar nada. Estamos perto do lugar onde eu e seu pai nos conhecemos. A gente quase arrancou a cabeça um do outro. Mas ele ficou mais calmo de lá pra cá. Um pouco. Infelizmente, pra você, ele ainda é muito estoico. Acho que eu é que vou te ensinar a falar. Seu pai pode te ensinar a caçar. Ou talvez eu faça isso também, já que só o que ele sabe fazer é resmungar. Você não vai dizer nada pro seu filho? O que quer que eu diga, Fê? Qualquer coisa. Deixe-me conhecer. Deixe-me conhecer. Deixe-me conhecer. Deixe-me conhecer. Deixe-me conhecer. Deixe-me conhecer. Quanto menos ele souber, vai ser melhor. O conhecimento nem sempre é um fato. Olha aí. O poderoso Deus da guerra, com medo do próprio filho. Eu não tenho medo do nosso filho. Tenho medo por ele. Ele inocente. Nós não somos as nossas falhas. Não somos quem éramos. Temos que ser melhores. O Etreus é o nosso futuro. O Etreus é o nosso futuro. Seu reto o assunto está que vire. O Etreus é o seu corpo. O Espírito é o nosso futuro. Só que, a gente faça o respiro. O que é o seu corpo, que tem esperança? Amém, amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda não Bom, tá se concentrando pra quê? Controlar as emoções O Rindal fica tentando me fazer perder a calma Não posso deixar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Treinando sem mim? É uma ideia legal? Treinar? Bom, eu acho ótimo, mas a sua mãe não vai ficar brava se souber? Pode ser Mas e quanto a mim? Não Eu não Isso... Isso nem do meu Enfim, meu avô quer ver você Ah Seu avô, claro Tá bom, então tá Pega isso E... É... Manda lembranças pra Sif Lady Sif E Atreus Te vejo depois E Turd Tchau Turd Os garotos de Midgard são estranhos Estranho pode ser bom Olha, vocês dois O que tem no jarro? Coalhada Minha mãe adora É como ele me ajuda Meu avô tá na sala dele A gente se vê? Caminho, procuro de uma sala dele Boa Nossa, eu posso usar isso Hum Bem equipado O que é pra fazer? O que é pra fazer? O avô já tá insuficiente Tem itens especiais Hum Bem equipado O que é pra fazer? Recursos insuficientes Segura Segura Enfocor A E Can Secaiu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pra quê? Vamos lá pra cá. O que você está falando? Eu não entendo. A máscara. Trazer o gigante que matou os meus filhos aqui. Por quê? Bom, eu posso te explicar, mas não posso te fazer entender. Para de deixar a sua esposa pensar por você. Ela está confundindo o que sobrou da sua inteligência. Isso. Não tem a ver com ela. Não tem a ver com suas limitações. Só aceite. Agora vai lá esvagar alguma coisa, tá? Sinceramente, gostava mais de você, Beba. Locke, vem aqui. Eu finalmente entendi. Foi aqui que matou o Ymir. Não foi? O primeiro gigante. Me diga, dá pra matar uma avalanche? Deter uma tempestade? Ele era como uma força da natureza, um foco de poder. Eu era jovem, tolo. Vi uma chance de criar algo mais. Eu sei que você acha cruel, mas fiz o que foi preciso pra proteger os meus. Por que construí sua casa aqui? O que tem aí? Pra confiar em você? Tô tentando dizer. Depois da morte do Ymir, eu vi uma coisa. A fenda. Provavelmente o local onde a realidade nasceu. Eu olhei dentro e tinha um ser lá olhando diretamente pra mim. Ele sussurrou pra mim. Eram coisas que eu não entendia, mas eu sabia que dizia a verdade. Quando ele me cegou, achei que era o fim, que nunca mais olharia lá dentro. Mas aí, achei isso. E soube que ele finalmente me deixaria ver as respostas. Olha, menino. Eu não sei pra onde vou quando morrer. Não tem Valhalla pra mim. O Ragnarok não pode ser o fim. Preciso saber que tem algo além. Preciso saber o meu destino. E essa é a verdade. Eu juro. Pelo meu olho bom. É a verdade. Essa escrita aqui fala de um sopro frio. Sopro, vento. Deve ser Helheim. Helheim, é? Certo. Já pode chamar. E tem uma pessoa perfeita pra ir com você. Estou certo de que os dois darão conta dessa missão. Pode contar com a gente. Vê se me estraga esse. Ah, esqueci de falar. O Randal também vai. Que honra. pra todos nós. Ah, peraí. Você não vai querer andar no frio congelante de Helheim sem isso? Aftri Lau. Vai te manter bem aquecido. De nada. O Mimir disse que nem o Odin consegue sobreviver ao frio de Helheim. Vocês acreditam em tudo que o bode velho fala? Tordi, que pena que a sua primeira vez fora de Asgard tenha que ser em Helheim. Não, a gente vai aproveitar ao máximo. O caminho causa em Helheim. Eu ia adorar ser papai de vocês, mas eu tenho que fazer uma coisa pro pai de todos. Se toparem com algum problema, gritem pra eu saber onde achar os corpos depois. Vamos achar um pedaço da máscara. Finalmente vou testar minhas habilidades. Eu vou testar minhas habilidades em Valkyrie. Primeiro que Helívagos nem se comparam a Valkyrie. E achei que você foi o que ficava em mim. Boa. Relívagos, é a sua chance. Eu vou testar minhas habilidades em Valkyrie. Eu acredito que você lutou contra as valquírias. Só não acredito que foi meu avô que corrompeu elas. Ou que causou a desolação em Midgard, ou que mandou matar todos os gigantes. Mais alguma coisa? Um monte de coisa. Mais relívagos! Pode deixar! E eu vou só olhar, nem pensar. Olha, Loki! Deixa de ser Loki! Nossa, ela é boa mesmo. Cuidado! Vai criando o Chibata Raimundão. Na peleja. Vai criando o Chibata Raimundão. Acha que aguenta? E aí, que outros crimes horríveis meu avô cometeu? Deixa eu ver. Dizimou Vanaheim, torturou o Tyr, matou a Groa, matou o Ymir. A lista é grande. Interessante. E onde você ouviu isso? Cafreia e o Ymir me comparam. Ah, então é ex-esposa traidora e um ex-conselheiro amargurado. Tá. Você não acredita em mim, mas... Não mesmo. Ou você é um mentiroso ou é um hipócrita por ajudar ele. A gente pode se concentrar na missão? A gente pode se concentrar na missão? Seja obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.